E ae, Chiafá Vasco é o melhor canal de funk do mundo, vai pra quem? Doug Filmes Tudo que a espiranha quer ouvir Tá lindo, tá lindo, tá lindo BH no topo 5 É que a princesinha tá demais Tá com saudade dos bales, surtou no Twitter, falou pras colegas Vou ligar no anjinho pra ficar em tua cara Fumando um canque, dentro de casa, é só isso e mais nada É só isso e mais nada Ela tá querendo não demais Se envolver com a Austrália, criar de favela Pula no meu bloco, nossa malanda, tá xerequinha, sétimo plano Eu não tô ligando, tem várias brotando É que a princesinha tá demais Tá com saudade dos bales, surtou no Twitter, falou pras colegas Vou ligar no anjinho pra ficar em tua cara Fumando um canque, dentro de casa, é só isso e mais nada É só isso e mais nada Acordei, fumei um chá, começando mais um dia Ela veio ver Netflix mesmo sabendo que não tinha E o boneco na calvém clã, eu vi cevando de quebradinha pensando Xereca maldita, sempre cai na armadilha Xereca maldita, sempre cai na armadilha O Natan, o TG, já copiou essa fita O Gui Maquis e a rapaziada copia Xereca maldita, sempre cai na armadilha Xereca maldita, sempre cai na armadilha O boneco na calvém clã, eu vi cevando de quebradinha Xereca maldita Xereca maldita Ela espera o pai e a mãe dormir Bota o celular na estante Escolhe o melhor jotinha, a melhor playlist de funk Grava e manda ela jogando Cabum dando o movimento Eu na pede relembrando A filha da puta fudendo No tédio pra passar o tempo Vai com a buceta descendo Mas dançar com o pau lá dentro É o que queria tá fazendo No tédio pra passar o tempo Grava com a bunda descendo Mas dançar com o pau lá dentro É seu melhor entretenimento No tédio pra passar o tempo Vai com a buceta descendo Mas dançar com o pau lá dentro É o que queria tá fazendo No tédio pra passar o tempo Grava com a bunda descendo Mas dançar com o pau lá dentro É seu melhor entretenimento Eu tô na pede, ela me liga Embrasada de balinha Onde cê tá, porra? Vem pra cá pra putaria Onde cê tá, porra? Vem deixar o sec se endiar Porque o Natan já tá lá O Guimar que já tá lá Quando a morena chama É certo de eu ficar assim Longe de casa Perto das puta Longe de casa Perto das puta As mina do serrão Que anima a minha madruga É que elas surta Surta, surta, surta Não pode ver o TG Que elas vêm jogando a bunda É que elas surta Surta, surta, surta Não pode ver bandido Que elas vêm jogando a bunda Tô com saudades, né filha De jogar raba com as amigas Deixa de lado a bad Vem curtir a putaria Vem com jeitinho Joga de lado minha calcinha Socando minha bucetinha Minha bucetinha Socando minha bucetinha Minha bucetinha Pra acabar com essa saudade Vem me fudendo todinha Socando minha bucetinha Minha bucetinha Socando minha bucetinha Aê É o Natan De Max TG da Inestan Pago vai ficar doido Porra VHEK Vai segurando Oi Até infinitamente Mente para sempre Vocês vão ter que ouvir Dog e Filme Deu pra entender o que é que eu falo mais alto? Dog e Filme Deu pra entender o que é que eu falo mais alto?